Domina outra fiesta, agora tem a Rascaeta, levando contra a marcação do primeiro, vai tentar bater no apode, fez o Pate agora para o Felipe Luiz, bola recorna, Everton na boca do gole, o Pedro Pate! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! No jogo de corpo, no ombro, ganhou na defesa do Flamengo, Fabio Santos vai jogando, voltou para a garota, o custo vai para o Índia, abriu, dominou Vital, Vital cruzou na boca do gole, passando sobrou lá dentro, confusão, atentou, pensou na boca do gol, Juliano! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Brilha, 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 Juliano! Comemora, Juliano! Salta o grito com essa gente! Que acredita, que sonha, que acredita até o final! Porque isso é Corinthians! São 23 horas, 48 minutos na cidade do Rio de Janeiro, parece que já vimos essa cena um dia, faz tempo, foi no ano 2000, quando o Corinthians saiu aqui no Maracanã com o título mundial, diante do Vasco da Gama. Quem sabe hoje, sai com o título da Copa do Brasil, é tetracampeão em cima do Flamengo, Fabio Santos para bater, primeiro tira no Corinthians, Fabio ajeita, toma longo impulso, Santos aberta no Flamengo, é coração que bate, 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 acelerado no peito. Atenção, vai correr o Flamengo, vai correr o Flamengo, emoção é sua, intenção a dele, a meta é o gol, dá a paradinha, Fabio Santos se aproxima, vem, bate, gol! Gol do Corinthians! Corinthians 1x0, belo! Fábio Santos com toda a tranquilidade, colocou a bola no canto esquerdo do Santos, sem chances para o goleiro do Flamengo, como bate bem o Fábio Santos, Corinthians 1x0 e vem aí o Felipe Luiz. Felipe Luiz já jogou no futebol internacional, tem muita experiência, mas do outro lado ele tem esse gigante, Cássio, todo de laranja, e ele ganhou de uma dimensão extraordinária na hora de bater pênalti. Tomando posição, Felipe Luiz para achotar pelo time do Flamengo, Cássio na meta pelo time do Corinthians, vai Cássio, pega Cássio, segura essa bola, para já quebrar o ritmo do Flamengo, Cássio, Felipe Luiz para bater, o árbitro autoriza, ele fica estático. Cássio na meta, bate as nuvens, atenção, correu o Felipe Luiz para a linha, bateu, defendeu o Cássio! Defendeu o gigante! Defendeu o Cássio, incrível espírculo! O Felipe Luiz apressou o passo, depois deu a segurada, esperou a definição do Cássio, a definição não veio, aí ele teve que escolher o canto e bateu. O Cássio foi lá e pegou. É um gigante mesmo, hein, Éder? Quem vê agora, Belo? Juliano! Juliano! Ele pode ser o grande herói da noite, foi ele que fez o golto em quatro e no primeiro Corinthians. Vai lá, Juliano, capricha, manda essa bola para a rede. Abre 2x0, agora é bom demais, Corinthians! Vai lá, a vida imita a arte, vai lá, Corinthians, vai lá, Timão! Juliano para bater o pedal, goleiro do time, do Flamengo, estático no meio da meta, se afasta bastante, Juliano. Atenção, correu, dá a paradinha, chegou, olhou, bateu, gol! Gol do Corinthians! 2x0, Belo! O Juliano, que é o artilheiro do Corinthians na Copa do Cássio, Feito o quinto gol dele na partida de hoje, tirou o Santos, colocou de um lado o goleiro do outro, Fez o gol, o segundo do Timão e o Davi Luiz vem aí. Davi Luiz para bater o penal! Davi Luiz! O gol de empate no Corinthians, abalou o time do Flamengo, mesmo os experientes. Felipe Luiz perdeu, Cássio vai lá, tenta tirar a concentração de Davi Luiz, Está tenso o zagueiro do time do Flamengo, Cássio na meta, o Corinthians tem a vantagem de 2x0, Cássio estático, bate as luvas, olha fixo, olho no olho do Davi Luiz, atenção, Davi Luiz vai para a bola, Bateu, gol do Flamengo! Diminui o Flamengo, bate o espírculo! Bateu bem, bateu no alto, o Cássio acertou o canto, mas não conseguiu chegar na bola, Faz o primeiro gol nas batidas de penalidades, a equipe do Flamengo, Éder. Quem vem lá, Belo? Renato Augusto! Renato Augusto caminha lentamente para fazer a cobrança no terceiro pênalti! O Corinthians bateu 2, converteu 2, o Flamengo bateu 2, converteu 1, Renato Augusto para bater, Santos na meta do time do Flamengo, vai! E Corinthians, mais do que nunca, grite junto, Renato Augusto para bater o pênalti, O gol vai nenhum, é você, não é sua, dança a madeira, e meta o gol, vai lá, manda chumbo, vai lá, Tem bala na agulha, Renato Augusto, correu, bateu, gol! Gol do Corinthians! Renato Augusto faz 3x1, belo! Comemora demais, olha para a torcida corintiana e vibra, no meio do gol, Chute do Renato Augusto, Santos caiu para a direita, e agora o zagueiro Léo Pereira vai cobrar pelo Flamengo. Léo Pereira para bater, dois zagueiros chutaram, um acertou, o outro errou, Léo Pereira para bater, O terceiro pênalti para o time do Flamengo, tem 3x1 no placar, o time corintiano, Léo Pereira ajeitando, Ele não toma muito impulso, o Cássio era a meta, vai lá, gigante, pega aí, gigante Cássio, Pega mais essa Cássio, atenção, correu, Léo, bateu, gol! Gol do Flamengo, Espímpulo! Essa o Cássio não saiu na foto, deslocou o goleiro do Corinthians, meteu no canto, e faz o segundo gol do Flamengo, 2 Flamengo, 3 Corinthians. Quem vê agora, Belo? O baixinho Fagner vai cobrar. Fagner, experiente, lateral direito do time corintiano, é frio, já jogou 4x1 no mundo, é um jogador sempre muito importante, sempre tranquilo, consciente, tem experiência para chutar, é o quarto pênalti pelo time do Corinthians, o Corinthians pode abrir a vantagem para 4x2 no placar, Fagner toma impulso, a torcida do Corinthians quer gritar o tetracampeonato, quer gritar o tetracampeonato no Brasil, se afasta Fagner, capricha aí, manda chumbo, tem bala na agulha, Fagner para bater, Santos da meta no time do Flamengo, Fagner vai autorizar, atenção, Fagner para fazer a cobrança, correu, bateu, na trabe! A bola bate na trabe, ele erra, Belo! Chutou forte no meio do gol, no travessão, Fagner perde o pênalti, agora vai ser consolado pelos jogadores do Corinthians, e o Flamengo pode empatar com Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, a experiência dele, pode empatar Everton Ribeiro, tudo igual no estátua do Maracanã, Everton Ribeiro para chutar, Cássio, toda fiel, acreditando, depositando nas suas mãos, toda a esperança, vai lá, Cássio, segura de novo, vamos mostrar, é a força da garra corintiana, é a raça alvinegra, Cássio, segura, você já brilhou tanto com essa camisa, Cássio, pega essa bola, Cássio, pega essa bola, Cássio, Everton Ribeiro para chutar pelo que vira o Flamengo, atenção, tomou distância, olhou para a bola, Cássio, no meio do gol, Everton para a bola, atenção, correu, bateu, gol! Gol! Gol do Flamengo, tudo igual no Maracanã, Espírito! Com muita categoria, deslocou o Cássio, bateu fraco, mas no cantinho, 3x3, está tudo igual. Yuri Alberto é quem vem, Belo! Yuri Alberto, artilheiro corintiano, camisa nova e vai cobrar o último pênalti do timão. Yuri Alberto, autor de gols importantes nessa campanha corintiana na Copa do Brasil. Dá um beijo na bola, vai lá, enxugando a bola, colocando na marca penal, se ele converter, faz 4x3 para o time do Corinthians e aí fica a expectativa do time do Flamengo. É a raça, Cássio faz a defesa e o Corinthians conquistar o tetra aqui em pleno estado do Maracanã. Yuri Alberto para fazer a cobrança, Santos no meio do gol, atenção, se afasta, 1, 2, 3, 4 passos. Yuri Alberto, o gol agora é meio, é uma emoção, 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 é um gol, vai lá, capricho. Yuri Alberto correu, bateu, gol do Corinthians! Yuri Alberto faz o quarto gol, Marco Belo! Com muita categoria e tranquilidade, Santos para a esquerda, bola para a direita, ele faz o quarto gol do timão. Se o Cássio pegar, o Corinthians é campeão. Gabigol vem aí! Gabigol, o xodó da torcida do Flamengo. Em 2002, Edmundo, o xodó do Vasco errou. Quem sabe o Gabigol erra e o Corinthians bota a mão na traça. O Corinthians pode ser tetra, Gabigol para fazer a cobrança, Cássio agora vai se afastando. Ele cresce no visual ali do atacante do Flamengo, Gabigol toma impulso para fazer a cobrança. Cássio no meio da meta, dessa vez ele não bate as nuvas, fica estático, parado para atirar a concentração do atacante do primeiro Flamengo. Atenção, Gabigol correu, partiu, bateu, gol do Flamengo! Tudo igual no Maracanã, espírculo! E aí meteu uma bala, Eder, pediu calma, calma, eu estou aqui, eu estou aqui. Aí depois saiu vibrando. Bateu bem o Gabigol, é bom o batedor. Está tudo igual, vamos para as cobranças alternadas. E agora, Belo? Tem Maicon, camisa 5. É eletrizante, é emocionante a decisão do estátua do Maracanã. Maicon ajeita a bola, emoção demais, é coração disparando aqui no estátua do Maracanã. Santos na meta, Maicon para bater, vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians. Atenção, correu, Maicon bateu, gol! Do Timão, Maicon, Maicon faz o quinto gol do time do Corinthians, Belo. Apesar de jovem, experiente e muito tranquilo, tirou o Santos da bola, colocou no canto direito e fez o gol do Corinthians. Está chegando Cebolinha para cobrar. Cebolinha para bater o pênalti. Se ele errar, Corinthians, tetracampeão da Copa do Brasil. Se ele acertar, a loteria continua. Cássio na meta, Cebolinha para bater. Cássio na meta, corintiana, vale a sua torcida, a sua fé. Vai lá, Cássio, pega Cássio, pega Cássio, segura Cássio. Cebolinha para bater, tomou distância. Atenção, correu, Cebolinha bateu, gol! Empata o Flamengo, estímulo! Bateu muito bem também, tirou o Cássio, quebrou o pé na hora certa, meteu no canto direito, o goleiro do Corinthians que caiu no esquerdo. 5x5, é muita emoção, Eder! É para mexer com a alma do torcedor! Um Corinthians e Flamengo inesquecível no Maracanã! Mateus Gital! Mateus Gital para chutar, vai para tentar marcar agora o sexto gol do time corintiano. O Santos da meta no time do Flamengo. O jovem Mateus Gital para bater, tomou distância. O goleiro, emoção é sua, então chama a delerante ao goleiro, bateu para fora! Para fora, Mateus Gital! Ele erra o pênalti! E agora a responsabilidade de Cássio vai ser maior ainda! Belo! Mateus Bajo, depois dessa, bola para o alto, muito para o alto, muito para fora. E o Cássio vai ter que pegar o pênalti do Rodinei. Rodinei chegando! E toda a expectativa da nação alvinegra nas mãos de Cássio. Cássio olha, vê Rodinei se aproximando. Se ele fizer, o Flamengo bota a mão na taça e é tetracampeão da Copa no Brasil. Rodinei para bater, esse que pode ser ou não o último pênalti da noite. Na loteria dos pênaltis, Cássio vai até a linha de frente da sua pequena área. Agora vem se afastando, vai para o meio do gol, o goleiro do Corinthians. Rodinei para fazer a cobrança, torcida do Corinthians quieta aqui no estado do Maracanã. Torcedor do Flamengo pronto para o Vim Bará com o gol de Rodinei. E pode dar o tetracampeonato para o time do Flamengo. Tomou distância, se afasta Rodinei. Cássio estático no meio da meta corintiana, bate as luvas, atenção! Rodinei vai chutar ao penal decisivo. Correu, Rodinei vem para a bala, bateu! Flamengo, tetracampeão da Copa do Brasil! Flamengo, tetracampeão da Copa do Brasil! Rodinei de final de Flamengo, campeão em 1990, campeão em 2006, campeão em 2013, campeão em 2022! Fica com o vice-campeonato time corintiano, o Flamengo é o grande campeão dessa emissão número 34 da Copa do Brasil! Explode o estádio do Maracanã! Numa linda festa, bandeiras agitadas, torcido no Flamengo vibrando muito! Mais de 70 mil torcedores tirando lá do fundo da alma essa alegria de ver o Flamengo tetracampeão da Copa do Brasil! Bam, 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 Márcio Bernardes! Tchau! Tchau! Tchau!